Mais um vídeo de barulho, vamos ver se dá pra escutar Ó, compra e peça aqui, ó, compra e peça Escutaram? Escuta, ó, de novo, ó Eu vou achar um caminhão parado ali, na hora que a ressonância bater naquela saveira ali Vocês vão escutar melhor, escuta Vai bater na saveira e volta, vamos lá Escutaram? Saveira não, né, efeito de estrada Ó, aqueles carros parados ali, vai lá e volta aqui a ressonância, escuta Ó, vai bater e vai voltar, vai ficar bem nítido Escutaram? Ó lá Netão, escutei, Netão, meu Deus, Netão, que barulho é esse, Netão? Primeira vez que estamos aqui, essa aqui é a estrada pra Santa Carmen Essa aqui, ó Vai a linda e bela cidade de Santa Carmen E eu tô fazendo aqui esse, esse Vamos debaixo do viaduto ali Lá debaixo do viaduto vai fazer bem certo Que é fechado dos dois lados Vai fazer certinho, vamos ali Vamos passar no viaduto Ó, essas carretas do lado aqui, escuta É parte delas e volta também, ó Escuta Viram? Então vamos chegar no viaduto embaixo ali Bom, se bem que lá tem que fazer, é... É uma curva em 45 graus Eu acredito que não vai... Ó, que agora parou o barulho, escutaram? Pois é, deixa eu chegar lá no viaduto e eu mostro pra vocês Espera aí Esse é o viaduto do Tigre Que o Nene falou que a caminhonete pulava Ela aí, esse viaduto aí, ó Uma máquina ali, uma máquina aqui Não vai dar pra... Eu achei que ia dar pra gente passar por baixo O barulho... É... É... É racionante Deixa essa caminhonete passar na frente Certo? Vou deixar eles irem Não tem nenhum carro vindo atrás aqui Então vou deixar eles abrirem uma distância Pra gente tentar ouvir esse barulho lá embaixo do viaduto Olha ali, um senhorzinho ali Cuidado, motoqueiro Vamos ver se a gente consegue ouvir aqui embaixo, ó É, eu dei a distância, mas pararam ali, ó Não deu tempo Mas vamos lá, guerreiros Vocês escutaram, né? O chiado Quer descobrir que barulho é esse? Qual que é a fonte desse ruído aí? Me acompanha até o final desse vídeo Antes de começar o vídeo O serviço Deixa eu mostrar pra vocês ali Naquela parede ali, ó Dá pra ver certinho, ó A oficina tá bem ali nessa rua, ó A oficina é nessa rua aqui, ó Ó Então todas as vezes que você quiser ver um barulho no seu veículo Passa perto de um muro, de um caminhão Que a ressonância vai fazer ele voltar e bater o som Beleza? Vamos aqui, ó Escuta Escutaram aí? O riscado grande? Então, se nós nunca viemos pra essa rua aqui na oficina, viemos? Então é isso aí, ó Olha lá Vamos ver que barulho é esse após a vinheta Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Detão Falamos direto da Gautomecânica 4x4 De Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de GVD Desclassia Sim, o seu canal preferido Você ouviu o barulho sinistro Que tava fazendo nesta SW4 Então é um SW4, então eu pensei que fosse um Haruves Pois é Você está programada para pensar em Haruves Isso é culpa do Dimas Mas agora Vocês descobriram É uma SW4 Das novas, tá? Estou já na frente dela ali, ó A roda, ó Da Novaça 39 mil quilômetros rodados apenas E um barulho sinistraço, guerreiros Impressionante, não é mesmo? Vamos fazer o seguinte agora Vamos acompanhar um teste que a gente fez antes de desmontar ali Com o cardan em movimento Você vê o barulho fazendo embaixo, beleza? Confere aí Olha aí, guerreiros Vamos escutar esse barulho aqui Vai Vai, vamos ver Vai, vamos ver Vai, acelera e tira Vai, acelera e tira Aí, tira Ó E eles, é aqui, ó Olha ele aí, olha ele Esse é o verdadeiro serviço cabuloso, hein, senhoras e senhores Você viu aí que o barulho cabuloso? Tudo indica que aqui no cardan dianteiro, aqui, ó Aqui no cardan dianteiro ele tem um vazamento aqui, ó Ah, ó Não, tá bom Vai, faz de novo Agora, parou, vai Aí ali, ó Aumenta, devagarzinho, tira, aumenta Devagarzinho Para de novo e começa Para 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 e começa Tira o pé Aí, começa Começa devagar Vai se lendo devagar, vai Aí, parou Aí, dei Vai, quando fazer aquele fiado fino, você continua Aumenta mais um pouco Mais um pouquinho Aquele fiado fino Conferiu? Beleza Agora, vamos fazer uma avaliação ali Do serviço que a gente começou a fazer nela Muito bem, senhoras e senhores Tá ele mesmo aqui, ó Mister Hilux Fazendo barulho Certo? Mas tem que trabalhar A caminete tá zero Zero? Não, 39 mil quilômetros, né, Guilherme 39 mil quilômetros E aí, Guilherme A gente viu uma fonte de barulho aqui Mas vamos conferir Essas partes Não tem jeito, vocês viram? Não tem jeito A gente tem que ir tirando Vamos tirar o barulho Vamos tirar esses caras, né Vamos ver se não tem nada preso Nesse Nesse veículo Nessa parte de rodagem dela Vamos tirar Vamos O freio O cliente tá reclamando do freio também Ele botou uma pastilha da marca aí Que antigamente era boa E agora não sei o que aconteceu Aí ele pediu pra tirar também Que Que tá Não tá gostando do comportamento do freio Então vamos fazer uma Vamos dar uma devassa Nessa SW4 Aqui, Guilherme Então não é se não chegou ainda Que ainda não foi definido o serviço Mas essa aqui já é a tubarão sapo, né Já é a geração E tal Se eu não me engano É 21, 22 o ano dela Essa rodona Essa rodona esportiva Olha Ficou top, hein Olha Sensacional, hein De Rilas Sensacional E vamos Fazer aquele confere aqui Senhoras e senhores Pra gente descobrir Detectar Esse barulho Vamos começar a desmontagem Assim que eu descobri o barulho aqui Onde é Certinho Eu falo pra vocês Netão, você não sabe ainda Então Não, gente Barulho Barulho é barulho Barulho Quando começa um barulho Num veículo Você tem que vasculhar Pra achar ele Porque pode ser em vários lugares Você tem que ter uma noção Da onde é a fonte do barulho E a partir dali Fazer uma avaliação Que está sendo feita aqui agora Show de bola Esse cliente chegou aqui Semana passada Olha que interessante Olha que interessante essa história Ele chegou aqui E falou Ah, o freio tá com barulho Então ele colocou O elevador Era essa marca de partilha Tava hidrado mesmo Tirou a rebarba Melhorou na hora Depois voltou o barulho Beleza Ele não falou A gente resolveu o barulho Ele foi reclamando do freio Aí depois Agora ele voltou aqui E falou O barulho continua Ah, bom Agora você falou do barulho Da outra vez Ele falou do freio Ele tá diferente agora Agora vamos Eu recomendei Tirar essa partilha Que realmente Ela tá dando muito problema Começa com F Foi muito boa A ideia é boa Agora tem uns modelos Que é boa Mas em camionete Parece que não tá aguentando Carro barco ainda vai bem Mas camionete Tá ficando muito envidrada Facilmente Muito dura Então vamos botar Uma partilha de cerâmica ali Vamos subir a fonte do barulho E depois Eu vou contar pra vocês Do jeito do barulho Beleza Certamente que sim Você gosta de vídeo Duplo impacto? Sim Netão Eu adoro Vídeo duplo impacto Netão Você não sabe É o vídeo mais Que eu gosto É o vídeo duplo impacto Netão Então veja isso Vídeo duplo impacto De SW4 Nevasca mente branca E ele mesmo Filho da dona O menino mais chinês do mundo E olha aí Vamos fazer o freio das quatro rodas Dessa SW4 aqui Nevasca mente branca Olha Estragou tudo Disco Rapaz Vamos daquele talento Quatro rodas Freio das quatro rodas Disco Pastilha Trocar o óleo do motor Fazer uma revisão Óleo Filtro E pastilha Beleza Guerreiros Então tá aí Ó Vamos Daqui a pouco Vocês vão ver Como é que tá Ó É O momento De trocar a pastilha É esse aí Ó Certo? É esse aí Não pode passar disso Também não Se começar a passar disso Vai em ferro no ferro É esse aí O momento de trocar a pastilha Guerreiros Ah não Esse aqui É o daí agora Olha isso aqui Guerreiros Dá por fora Pra mim aí Guerreiros Olha isso aqui Eu tava olhando a pastilha Por fora E aí Guerreiros Olha lá Muito bem Obrigado Guerreiros Olha isso aqui Olha essa dica de ouro Aqui Tá vendo? Saiu do mesmo Veículo Do mesmo Roda Tudo Uma pastilha Ainda tem Um milímetro Ali Dois milímetros De fibra Pra frear Uma Já tá no ferro Quando uma pastilha Chega assim Guerreiros Olha as duas Tem que trocar Se você Que nem eu Acabei de falar no vídeo Olha só que pegadinha Ó Tá na hora de trocar Dessa maneira aqui Só que eu não tinha visto A de dentro Essa aqui Tinha que ser trocada Quando tava assim E essa aqui Com certeza Estarei com bastante fibra Aí você olha Ah não tem bastante fibra Deixa Mas é de dentro E é de dentro Como é que faz agora? Olha o disco aí Olha o disco aí Já foi Já foi Vocês tão vendo aqui Guerreiros? Então Eu acabei de falar Mas fui A prática Nos ensina Ó Quebrou a chapinha Aqui o alarme Tá vendo? Aqui o alarme Enfim Beleza? Então senhoras e senhores Olha a pastilha Dos dois lados E o ideal É que se troque assim Não fica com dó Que como eu tava falando Entenderam A lógica Que eu expliquei aqui Quando essa pastilha Quando essa aqui Chegou no ferro Estava dessa espessura Essa Deveria ter um tantão Assim a mais Quase minha vida Aí o cliente falou Não deixa Imagina Tô imaginando aqui Só que ele não viu Ali dentro Que você olha de fora Que é essa aqui Que eu vi também Inclusive até me enganou E aí você pensa Que de lá tá igual E não tava Por isso Tem que ver os dois lados E chegou aqui ó Abaixo de dois milímetros Tem que trocar Ou quando pega Na trava Na chapinha aqui De alarme Mas ela chegou até De quebrar já ó De quebrar já Beleza? Então guerreiros Fica essa dica aí Show de bola? Olha o discão aí Ele mesmo Menino chinês Olha que categoria Que habilidade nessas mãos Esse é o filho De dona Salete Netão Vídeo do primpacto É muito legal Netão Todo o BDA Tem ensinamento Né Netão Tem que acompanhar todos Isso mesmo Vocês já perceberam Que todo vídeo Tem uma particularidade? Quem já percebeu isso? Todo vídeo tem particularidade Então assista todos Show de bola? Vamos lá então Que agora vamos lá Naquela outra lá Aqui era lá Que é a do barulho Aqui era lá Tá lá Essa aqui É freio Guerreiros Assim que a gente começou A fazer o teste Não sei se vocês perceberam Uma umidade de óleo Bem aqui ó Dá pra você ver ela Nesse lugar aqui Olha aqui ela aqui ó Olha lá Tá vendo como aqui Tá escuro E ali tá Olha lá Deixa eu mostrar pra vocês Ali Bem aqui ó Olha lá Aqui ó Até na minha unha aqui Tá bem úmido E daqui pra cima Tá seco ó Olha lá Agora deu pra ver Certo? Muito bem Tem um tipo de vazamento Vindo dessa região aqui ó Aqui tá seco Assim Porque a gente Limpou Parece que tá saindo Bem aqui um pouquinho de óleo Bem aqui Olha o óleo que tinha ali Que saiu Pela frente aqui ó E aí tá bem baixo O óleo tá baixo 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 Totalmente baixo ó Tá bem baixo o óleo E tá bem queimado Certo? Então o que vamos fazer agora Vamos colocar o óleo no nível Vamos emendar o óleo Como diz o gaúcho E vamos montar a caminhonete Vamos sair com ela O que eu quero dizer Se não for um barulho aqui Nessa parte Que a gente tirou aqui Pra galera Lavou aqui Tirou essa flange Lavamos Colocou de volta Tirou essa Lavou Colocou de volta E vamos ver Talvez Talvez Seja o barulho dentro Com as transferências Vamos ver Nesse local aqui ó Se vai sair algum Óleo Quando essa caminhonete Voltar Beleza? Vamos fazer Esse teste agora Vamos emendar esse óleo E se for Uma trinca Dessa carcaça Aí é garantia Aí vai ser garantia Mas eu falo Pro cliente lá Ver esse vazamento Beleza senhoras e senhores Então vamos completar aqui O ideal É trocar o óleo Mas nesse caso Pra monitorar o vazamento Vamos só completar E depois Se for o caso aqui Se for realmente A rachadura Ou nós leva Pra trocar O óleo Ou leva pra trocar Carcaça de transferência Enfim Vou falar com o cliente Vamos fazer só um monitoramento Aqui agora Show de bola Ó bem aqui Você vê a umidade Que eu tô falando Olha só De onde tá vindo Esse óleo aqui Aqui tá limpo Porque a gente limpou agora Mas tava bem úmido aqui Beleza? Vamos completar Show de bola Enguinhos Barulho cabuloso Fala encarregado Carregado aqui Tá prestando atenção No serviço encarregado Aí Cé Galdêncio Matador da Vila Vintén Muito bem Muito bem Muito bem Senhoras e senhores Vamos fazer um teste Agora aqui Com a caminhonete Barulho parou Olha que beleza Eu vou ficar em silêncio Porque Como tá com as janelas abertas E vai atrapalhar O meu áudio O vento entrando Certo? Mas pra vocês ouvirem O barulho A janela tem que tá aberta Portanto Vocês vão ver A ressonância da caminhonete Show de bola E daqui a pouco A gente Eu falo Explico a situação Vamos lá Vamos pensar Esses caminhões aqui Vai lá Vou entrar aqui naquela rua No mesmo local ali Daquele paredão ali Que ficou bom pra gente ouvir Olha lá o paredão lá Vamos passar lá Vamos lá Perceberam? Olha que esse caminhão aqui Vai ficar bom também Olha Perceberam? Parou barulho Netão Onde era o barulho? Netão Onde era o barulho? Guerreiro Tudo que for ser É o mais bonito Pode ser A garagem da sua casa É o mais bonito Olha o encarregado ali Olha o encarregado E eles Nesse exato momento Ela está sem o cardan dianteiro Então nós temos um problema Relacionado ao cardan dianteiro Foi tirado as flanges E completamos aquele óleo Vamos levantar agora Vamos ver O O porquê parou barulho Seu cardan Parou o milionário Vamos ver Porquê parou o barulho Sem o cardan Beleza? E eu explico pra vocês Daqui a pouco Bom Guerreiro O seguinte Aquele vazamento Que a gente achou que era Aqui Aparentemente não É só um defeito Na fundição mesmo E aquela umidade Que tinha em volta Também Não apareceu mais Após a limpeza Certo? Muito bem Vamos ver o que agora A gente vai andar Com a caminhonete Vamos monitorar alguns dias E se parar o barulho aqui Que era em algum lugar Aqui no cardan dianteiro A gente vai fazer o seguinte A gente vai falar Pro cliente vir Trocar a sua da caixa de transferência Nós já troca também hoje Vamos testar Conforme for Nós já vamos trocar Esse óleo da caixa de transferência A gente só não trocou ainda Porque a gente ia ter certeza Que não tinha vazamento Como a gente já tem certeza Vamos testar agora novamente Uma vez que parou o barulho Agora com o cardan no lugar Beleza? Muito bem Muito bem Vamos fazer o mesmo trajeto No melhor lugar Que encontramos aqui Para ver o barulho Agora a caminhonete está montada Com o óleo do nível O cardan dianteiro no lugar E já andei com ela um pouco E ó Vamos lá Ó Ela está com Parou o barulho Olha o paredão aqui Vamos passar do lado Essa outra caída aqui Viram aí? Ou melhor Ou viram aí? O barulho parou Ó Tem quem está precisando Comprar um chevette aí Quem quer comprar um chevette Fazer uma restauração De um chevette Tem um aqui ó Interasso Olha aí Então guerreiros É isso aí Parou o barulho Da caminhonete Parou o barulho Senhoras e senhores Netão Onde era o barulho Netão? Será que era o óleo baixo Da caixa de transferência? O que a gente fez? A gente tirou o cardan dianteiro Tirou as flanges Lavamos tudo Tinha umas terrinhas lá As pedrinhas Tirou, colocou, engraxou E me deu o óleo Agora eu vou trocar o óleo E vou ver essas pastilhas Que a gente está reclamando Beleza? Mas vamos lá Guerreiros Show de bola Show de bola Olha a oficina aqui Não se esqueça Essa é a oficina mais linda do Brasil Porque é a nossa Então tudo que é seu É o mais bonito Muito bem Senhoras e senhores Como vocês estão vendo aqui Esse é o sistema de freio de mão SW4 É uma mini Sapata Por dentro do disco de freio traseiro Que por sua vez Tem o seu miolo Tem o seu meio Como se fosse uma campana Então aqui é uma É uma peça dupla Já que é um vídeo duplo Empaco É uma peça dupla O disco e a campana Numa peça só Por que a gente não tirou fora Para conferir aqui Guerros? Porque esse Sistema aqui Da SW4 Dá muito barulho E desgasta essa sapata Vou mostrar lá na outra Lá agorinha Certo? E está aqui A partilha de freio Que o milionário está com ela na mão Aqui agora Está no balcão de peça Já envidrou Já envidrou Impressionante Já está envidado Da marca Que eu já falei Qual é Começa com F Beleza, guerreiros? Então está aqui A gente vai fazer o que agora? Vamos Higienizar Ué Quarenta mil quilômetros Trinta e nove E tem sujeira aqui Como que pode ter sujeira aqui? Se o Boris Burns Falou que aqui Não tem nada Que se suje Mas limpar o sistema De freios Onde não tem Rigorosamente Nada que se suja É realmente De se tirar o chapéu Tamanho o talento Eu não acredito No que eu ouvi Não acredito No que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Já que aqui Não tem nada Que se suje Isso aqui Só pode ser Uma projeção astral E eles vão falar sério Né Os caras falam Cada abobrinha Nessa internet Trinta e nove Vídeos de louco Ali sem vir Vou mostrar Essa SW4 Aqui agora O problema Olha lá Protocolar Que é sendo aplicado Aqui no freio traseiro Nesse vídeo Duplo impacto E olha Essa sapata De freio aqui Olha aí Tá vendo Rachada Quebrada Sem a metade Aqui do lado Solta Ela tava solta Aqui Tava solta E aqui ó É desse jeito A montagem Ela fica dentro Do disco Tá vendo Aqui É o freio Do veículo Né O freio De rodagem Você lembra De freio dela E aqui É o freio de mão Essa campana Por dentro Do disco Beleza Então o disco de freio Traseiro Na verdade Tanto é disco Quanto campana Rapaz da campana Ali ó E nessa SW4 aqui Tá com defeito Na sapata E não tem a peça Se não tem a peça A gente vai limpar Vai engraxar E vai falar pro cliente Providenciar Essa peça Beleza Guerreiros Vamos falar pro cliente Providenciar Essa sapata De freio traseiro Esse lado aqui ó Sujeira da minha mão Não importa Não importa Que o Boris Boris fale Mas aqui já tá limpinho Certo Esse lado aqui Olha que interessante Ainda tá Razoável A sapata Tá vendo Tá inteiro Não tem rachadura Agora o lado de lá Tá comprometido Mas isso vocês sabem Tem que trocar Dentro do eixo Não pode deixar Sem trocar Beleza senhoras e senhores Esse tempo de freio Tá montado aqui já Vamos fazer a parte Aqui de Da revisão dela Então é isso aí ó Vamos trocar ali Vamos trocar a pastilha de cerâmica Vamos trocar das quatro rodas Inclusive Tá em vidrada E vamos lavar lá O sistema de freio traseiro E o barulho Tinha um pouco No sistema de freio Tinha um pouco Na Do caderno dianteiro E um pouco lá na Na teoria que eu já ensinei Do retentor da lateral Do diferencial dianteiro ali Tinha barulho Nesses três locais Nessa caminhonete aqui Show de bola Que que é o top Esse hein Duplo impacto Com testes Vai e volta Vai e volta No BDA Sempre tem novidade Sempre tem novidade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto